Antes de revelar o áudio do Cuca pra você, eu quero dar uma dica pra quem tá precisando de grana extra, já trabalhou de carteira assinada e tem saldo retido no FGTS. Não perde tempo, acesse agora o primeiro link da descrição, entra em contato com a galera da Mais Ágil, eles são especialistas, vão antecipar esse saldo que está retido do FGTS junto à Caixa Econômica Federal que você recebe em até 24 horas, beleza? Bora falar agora do Galo, bora falar do Cuca, já chega deixando aquele like que é muito importante e se inscrevendo no canal pra não perder nenhum conteúdo, El Turco Mohamed está balançando no cargo. No vídeo da manhã, eu trouxe três nomes que estariam em uma eventual lista do Atlético caso o El Turco seja demitido, apuração do meu amigo Henrique Muzi lá do canal Bica Galo. Mas hoje eu vou trazer pra vocês um áudio do WhatsApp revelado pelo Jair Cic Carvalho, lá no seu canal do YouTube, onde traz as palavras do Cuca. Ele foi questionado se em caso de demissão de El Turco Mohamed, ele voltaria a comandar o Clube Atlético Mineiro. Jair Cic, beleza? Estou aqui com a minha netinha aqui na aula de quitação. Não, Jair Cic, esse ano eu já tinha avisado eles antes de acabar a Copa do Brasil e o Brasileiro que eu ia sair. Que isso era um ano que eu ia tirar pra mim, pra cuidar aqui das coisas da minha família, das duas filhas. Pra cuidar das minhas coisas que eu tava precisando. E é um ano que eu já tenho agendado aí a observação de treinos de seleções e vou assistir em loco a Copa do Mundo. Então eu tive outros convites de outras equipes e eu vou continuar com o meu projeto, né? E também o meu projeto social que tá muito forte e que eu tô tirando todo o tempo do mundo pra cuidar dele também, sabe? Que é o projeto de ação social aí pra cerca de mil crianças que a gente tá trabalhando em comunhão aqui com a prefeitura. Então eu não tenho como voltar atrás de tudo isso que tá já compromissado. Então como você viu nas palavras de Kuka, ele vem seguindo aquele discurso que a grande mídia vem nos informando. Ele vem seguindo o discurso que não vai trabalhar esse ano, que não vai assumir nenhuma equipe. Recentemente, vale lembrar, ele rejeitou o Flamengo, já rejeitou o Internacional, o Atlético Paranaense. Mas e o Galo? Onde ele é um dos maiores treinadores da história. Campeão da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil, diversos campeonatos mineiros. Será que ele não viria para o Atlético em caso de um convite? Ele deixou muito claro que quer acompanhar a Copa do Mundo, quer evoluir como treinador, tá muito ligado a um projeto social lá em Curitiba. Mas e se o Atlético pedir com jeitinho? E se o Atlético pedir com carinho você e do outro lado? Acha que ele poderia reaver essa decisão e assumir o Galo no segundo semestre? Afinal, ano que vem tem a Arena MRV e a promessa é o de um elenco muito forte brigando por todos os títulos dessa temporada. Mas comenta pra mim aqui embaixo o que você achou a respeito disso. Você viu sinceridade nas palavras do Cuca ou você acha que ele poderia estar despistando o jornalista, despistando o Jesse Carvalho? Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo para que toda a massa atleticana tenha acesso a essa informação. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tamo junto e eu posso voltar a qualquer momento. Então se inscreva no canal, acione o sininho e fique ligado.